Salve galera! Passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem no Instagram Arroba GabTenes São Jorge E no Twitter Arroba GabTenes Oficial E também pra virar membro porque em breve vão sair várias músicas exclusivas por lá Fechou? Bora pro vídeo Mais um dia normal Combatendo os vilões de sempre Agora um especial Doutor animal Vai temer a gente Mais uma sobrecarga atinge o arme e o relógio Num momento eu não sabia mas o terror estava próximo E traz pra analisar ele vai me levar um tal de MAD Se é pelo meu bem eu irei Pelo que parece esse modo restringe minhas transformações até que o problema resolva Junto com o gol vamos atrás de respostas Nesse lugar temos que disfarçar Mas o que eu vi ali não posso me segurar Não era o que eu pensava Não é o vil gatos mas é a mesma raça Se a contagem acabar o universo destrói Eu devia ter a conta do isso Coler eu salvo as pessoas Mas você salva porque é certo pelo prazer de ser um herói Ainda não sei Ainda não sei Mas descobrirei Nesse lugar eu sei que eu encontrarei O criador Pra resolver É Mas enquanto não acharmos Os heróis são os heróis Sou eu Não me sinto Não me sinto mais perdido Devia ter sido eu Como isso foi acontecer A rafura A rafura me Corromper Enquanto pode Como eu aproveitei Ajude quem tá ao seu lado Como eu também ajudei Quem você está viva Me ensinou a ser eu mesmo pra vencer a briga Viu gatos e tira a força de um alien liberado Eu tô gigante Eu tô gigante Eu te pisei E mandei você pro espaço Eu tenho que descobrir Tudo por trás do segredo do Minitrix O que a descoberta Se irá desvientar Eu tenho que descobrir Tudo por trás do segredo do Minitrix Mesmo perdendo Só confia em salvar Yeah Yeah